A Globo exibe o filme Minions, na sessão da tarde, desta quarta-feira, 29, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Seres amarelos milenares, os Minions têm uma missão. Servir aos maiores vilões. Em depressão desde a morte de seu antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe. Três voluntários, Kevin, Stuart e Bob, vão até uma convenção de vilões nos Estados Unidos, e lá se encantam com Scarlett Overkill, que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo.